Música Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos no Colégio Cenearte e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de placa comemorativa à Escola Estadual Antônio Raposo Tavares Cenearte pelos 65 anos de sua fundação, atendendo ao edital de convocação número 68 de 2015 e ao decreto legislativo número 35 de 2015 de autoria dos senhores vereadores da 13ª Legislatura, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos de cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara do Esporte de Osasco, senhor Jair Assaf. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador da Câmara do Esporte de Osasco e autor-proponente, professor Mário Luiz Guidi. Convidamos para que façam parte da mesa de diretor dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. O senhor Valdir Ribeiro Filho, secretário de Relações Institucionais, neste ato representando o prefeito Jorge Lapas. Professora Olinda Jesus da Silva Souza, supervisora de ensino, neste ato representando a professora Irene Machado Panteli Daquiz, dirigente regional de Osasco. Vereador Antônio Aparecido Toniolo. Professora Neiva Pereira Cruz da Silva, diretora da Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, vereadora Luísio Pinheiro e vereadora Andréa Capriotti, da Câmara do Esporte de Osasco. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença do corpo docente da Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte. A professora Ana Lúcia Batista, vice-diretora. Professora Maria de Fátima Cardoso Ramírez, vice-diretora. Professora Olívia Galan, vice-diretora licenciada. Professora Denise Duarte Ferro. Professor Hélio Saulo Soares. E professor Paulo César Buzon, coordenadores. Professor Márcio Augusto Saliba Dias. Professor de História. E senhora Maria Alice da Silva, contadora. Agradecemos também a presença do senhor José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Professora Sônia Pérez, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de LEM, Língua Estrangeira Moderna, da Diretoria de Ensino de Osasco. Professora Dulce Alencar, professora coordenadora do Fundamental II, da Escola Estadual, professor Vicente Peixoto. Senhora Marília Alexandre, coordenadora de Extensão Cultural da Biblioteca Monteiro Lobato. Senhor Paulo Conting, diretor-presidente da TV Osasco. E agradecemos também a presença dos professores, funcionários, alunos e pais de alunos da Escola Cenearte. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Jair Assaf. Muito boa tarde, senhoras e senhores, estudantes, professores, funcionários, convidados. É um prazer imenso estarmos aqui no Cenearte para participar desta sessão solene. E eu rogo aos demais convidados e aos autoritários que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. E sobre a proteção de Deus, nós daremos início à sessão solene. E eu convido a todos, em sinal de respeito, para que cantemos o hino nacional e também o hino da nossa cidade. Obrigado. Música 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 Solicito o senhor secretário, hoje vereador Mário Luiz, que proceda a leitura do edital de convocação 68,15 e do decreto legislativo 35,15. Edital de convocação 68,15. Só um minutinho, Mário. Atenção técnica. Atenção técnica. Com problemas aqui. Muito obrigado. Edital de convocação 68,15. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em outorga de praca comemorativa à Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte, pelos 65 anos de sua fundação. a realizar-se no dia 7 de novembro de 2015, às 13 horas, na Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte, situado na Praça 21 de dezembro, 22, Centro, Osasco, São Paulo, atendendo ao decreto legislativo nº 35,15, de autoria dos vereadores da 13ª Legislatura, Pubrixi e Cientifixi, Câmara Municipal de Osasco, 29 de outubro de 2015, Jair Assafo, presidente. Decreto legislativo nº 35,15. Jair Assafo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, nos termos do artigo 17, inciso 6º, da resolução nº 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 29 de outubro de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo nº 35,15, de autoria dos vereadores da 13ª Legislatura, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe, sob a concessão de praga comemorativa, a Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte. Artigo 1º. Fica concedida praga comemorativa à Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte, em comemoração aos 65 anos de sua fundação, em reconhecimento ao relevante trabalho educacional com crianças e jovens osasquenses. Praga fúmico da honraria de que trata este artigo, constarão os seguintes dizeres à Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Senearte, em homenagem dos vereadores da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, em comemoração aos 65 anos de sua fundação, em reconhecimento ao relevante trabalho educacional realizado com as crianças e jovens de educação, aos jovens osasquenses, ao longo destes anos. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene, especialmente convocado para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentária própria, constante do orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 29 de outubro de 2015. Jair Assaf, presidente. É com prazer que nós colocamos a tribuna à disposição para fazer uso da palavra, vereador e professor Mário Luiz Guit. Boa tarde para todos. Queria saudar o presidente da Câmara, Jair Assaf, professor Olinda, representando aqui a diretoria de ensino, a professora Neiva Pereira Cruz e Silva, aqui diretora da Escola Cinearte. Cumprimentar o Valdir Ribeiro, representando o prefeito do nosso município, secretário de Relações Institucionais. Cumprimentar o vereador Toriolo. Cumprimentar a todos. É uma honra para nós, vereadores, e essa praca comemorativa tem alguma coisa de diferente em relação às outras. Ela foi um projeto em nome de todos os vereadores, está aqui a vereadora Andréia Capriotti também, vereadora Luiz de Pinheiro. Ela foi feita em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal. A partir de uma visita da diretora Neiva, com a equipe do Cinearte nos comunicando da comemoração dos 65 anos de existência dessa escola. Então, os vereadores entenderam, no seu conjunto, que era importante o reconhecimento desse trabalho feito ao longo de todos esses anos para os nossos jovens e para as nossas crianças. A educação é algo importante. E, na sociedade democrática, a educação é fundamental, porque todos, na sociedade democrática, todos são eleitores, todos são governantes, todos têm responsabilidade com o futuro da cidade, com o futuro do Estado, com o futuro do país. Então, nós, como vereadores, e eu, particularmente, como professor, fico satisfeito de termos trabalhado para prestar essa homenagem merecida ao Cinearte. Espero que as novas gerações, as gerações futuras, continuem o trabalho de todas essas gerações que passaram aqui pelo Cinearte, de crianças, de jovens, de professores, diretores, coordenadores pedagógicos, inspetores de alunos, funcionários aqui dessa escola. Acho que é importante essa comemoração. E a causa da educação é uma causa fundamental, porque nós precisamos de cidadãos que tenham uma boa profissão, que tenham um futuro promissor. Mas nós precisamos, sobretudo, de cidadãos e cidadãs conscientes, independentes, livres. E acredito que, ao longo desses 65 anos, o Cinearte contribuiu para os cidadãos e cidadãs de Osasco. Parabéns, Cinearte, parabéns à diretora Neiva e a todo o corpo docente e a todos os jovens e crianças do Cinearte. Viva o Cinearte, viva Osasco! Nós restamos à presença do senhor Lau Alencar, presidente do PSD de Osasco. E é com prazer que convidamos a fazer uso da palavra o professor Mário Márcio Augusto, colocando a tribuna à sua disposição. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a gente recebe aqui uma sessão da Câmara Municipal de Osasco. O que isso representa? Seria como se viesse a população inteira de Osasco nos abraçar aqui nesse momento. Agradecer do nosso trabalho de 65 anos junto à comunidade. E mais, essas duas instituições, Câmara Municipal de Osasco, a Prefeitura Municipal de Osasco, aqui também presente, e a nossa escola, tem uma base comum, que é promover a cidadania. E o que seria exatamente ser cidadão? Não é aquele que simplesmente mora na cidade, mas aquele que decide sobre a cidade. Esta é a luta comum destas instituições. E, para ficar bem claro, como essas instituições lutam e estiveram juntas em vários momentos, eu vou citar alguns exemplos históricos aqui. A nossa escola começou em 1950, exatamente com a criação. e dois anos depois é que se deu o funcionamento, como o ginásio. Em 1950, aqui era um bairro de Osasco. Não existia a Prefeitura, não existia a Câmara Municipal de Osasco. Esse bairro tinha 42 mil habitantes, aproximadamente. E é nesse bairro, sem as ruas asfaltadas, sem iluminação, que iremos acompanhar o crescimento dessa população. Se em 1950 tinha 42 mil habitantes, essa população se multiplicou por 20, até hoje, praticamente. E nós vamos participar disso oferecendo o ginásio. Até então, a população, poucos tinham mais do que o quarto ano primário. E nós chegamos aqui oferecendo de quinta à oitava série, a partir de 1952. Logo em seguida, se instituiu o colégio, o atual ensino médio. Passamos aqui os anos 50 trabalhando com essa comunidade. No início, 68 alunos. No final da década de 50, já estávamos com 500 alunos, frequentando o ginásio e o ensino e o colegial da época. Acompanhamos a emancipação dessa cidade, ou seja, a luta para trazer o poder para o local, para essa comunidade participar mais ativamente das decisões do então bairro de São Paulo. Essa luta contou com jovens estudantes do SEART, na época, Colégio Estadual Antônio Raposo Tavares. Lutamos e conseguimos, junto com a população, trazer o poder para próximo dessa população. Chegamos nos anos 60, e aí teremos a criação do município, finalmente, em 1962, depois de uma longa luta. E, coincidentemente, é aí que se cria não só a Câmara Municipal de Osasco, mas, logo em seguida, em 1963, viemos para esse prédio. Até então, nós existíamos dentro do Colégio Bittencourt, da Escola Bittencourt. Passamos lá de 1952 a 1962. Então, dois desafios importantes. O primeiro, da Câmara Municipal de Osasco, com o prefeito de Osasco, de administrar essa cidade, de trazer o poder para esses cidadãos mais de perto. E nós, vindos para esse prédio, com o desafio de agora multiplicar por três, por quatro, o número de alunos. De 500 alunos em 1962, nesse novo prédio, passamos para 1.700. E chegaremos, nos anos 60, a 3.000 alunos. Assistindo, nesse processo todo, a multiplicação da população de Osasco. Uma forte migração chegando aqui. Nos anos 50, a população multiplicou por três. Nos anos 60, de novo, multiplica-se por três. E a gente, junto com a Câmara Municipal de Osasco, junto com o prefeito de Osasco, trabalhamos em prol dessa cidadania, em prol da participação desses cidadãos, cada vez mais no seu futuro, decidindo sobre a cidade. Tivemos tempos difíceis. 1964, o golpe militar, atingem duramente essas instituições. E nossa escola continua crescendo, lutando. E o maior símbolo desse crescimento durante o regime militar foi a construção da quadra coberta, que começou em 1968 e foi até 1971. O dinheiro dessa quadra toda veio da Associação de Pais e Mestres. Ou seja, a comunidade se uniu para a melhora da educação, mesmo em tempos ruins, em tempos duros. E conseguimos, resistindo, conseguimos manter a qualidade no ensino. 1985, termina o regime militar. Estamos aí há 30 anos numa democracia. A nossa escola, com problemas, ensino público estadual, como todos sabem, tem enfrentado crises. Mesmo diante de uma democracia, nós estamos sofrendo graves golpes na formação de cidadãos. E aí, essa aproximação hoje nos leva a pensar e nos leva a procurar apoio também, junto à Câmara Municipal de Osasco, junto ao prefeito de Osasco, para nós nos unirmos cada vez mais. Porque dependemos cada vez mais da força de vocês, da comunidade do Cenearte, para conseguir manter essa qualidade de ensino que há 65 anos vem se oferecendo à população de Osasco e região. Então, eu gostaria de encerrar essas palavras, dando os parabéns a essa comunidade do Cenearte. Essa exposição que se encerra hoje, a Mostra Cultural, é um exemplo de superação. sabermos as duras condições que passamos aqui e em cada sala enfeitada, em cada manifestação, nesse dia, nós vemos a superação. E a vinda dessas autoridades aqui nos reforça ainda mais a luta por melhorar cada vez mais a nossa educação. Obrigado a todos pelo momento. Muito bom. Parabéns, professor. Eu convido a fazê-los a palavra à vereadora Andréia Capriotti. A tribuna está à sua disposição, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Aos membros da mesa, em nome do prefeito Valdir, mando os meus abraços ao prefeito, à diretora, dona Neiva, que esteve na Câmara, que foi um prazer recebê-la. quero também aqui parabenizar e agradecer a presença dos colegas, vereadores Luiz, a Luiz e o Pinheiro, o vereador Mário Luiz Guidi, o vereador Toniolo, e, em especial, ao presidente do meu partido, Léo Alencar, que se faz presente aqui também. E ao nosso emancipador, Seter. Bom, eu não vou me prolongar muito porque o professor já deu uma aula aqui de como começou a luta toda nessa escola. Enfim, a professora não era nem nascida, não era nem nascida, mas eu tenho orgulho em dizer que fui formada, estudei o tempo todo na escola estadual, no Campesina, que também é uma escola de tradição hoje no nosso bairro e na nossa cidade. Então, há vocês, alunos, que plantaram e estão plantando as sementinhas, há os professores que aqui se dedicam cada dia que passa para que possam se manter com as portas abertas e eu espero do fundo do coração que muitas escolas principalmente as estaduais realmente não se fechem. A importância da reestrutura é interessante, é importante, sim, mas devemos pautar ainda mais que, além de ter a reestrutura, devemos ter as escolas de porta aberta, assim como tem vocês aqui no SeneArte. Então, eu só tenho a dizer a vocês parabéns, professores, diretores, alunos, e desejar que mais 65 anos venham aí pela frente. senhor presidente, parabéns pela solenidade do qual está sendo brilhante e parabéns a todos os alunos, a todos os funcionários da Câmara Municipal que hoje se fazem presentes aqui também, que se não fossem vocês não estaríamos aqui e fazendo essa homenagem tão justa que é 65 anos ao SeneArte. E deixo também um abraço aqui do meu esposo, meu marido, Oswaldo Vergílio. Um abraço e um bom dia a todos. Obrigada. Bom, é com prazer, se não me engano, acho que ele estudou aqui também, que eu concedo a palavra ao vereador Tony Olo. Tribuna está à sua disposição, Tony Olo. Senhor presidente, vereador Jair Asaf, a quem saúdo a toda mesa, saudar aqui a senhora professora Olinda, que representa a professora Irene, leve o nosso abraço a ela, saudar aqui o nosso amigo vereador Mário Luiz Guidi, presidente da Comissão de Educação da nossa Casa de Leis, nosso secretário Valdir Ribeiro, que nesse ato representa o prefeito Jorge Lapas, que peço que leve o nosso abraço a ele também, o vereador Aluísio Pinheiro, meu colega de Câmara, o nosso presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, o senhor Seter, a quem cumprimento toda a ordem, e não poderia deixar de saudar aqui, por último, mas não mais menos importante, a nossa professora Neiva, a nossa diretora aqui do Senearte, a quem quero render aqui as minhas homenagens já iniciais aqui pelo evento, de conseguir trazer a Câmara Municipal neste dia, neste sábado aqui na escola para comemorar os 65 anos. Extensivo também a Fátima, a vice-diretora, também a Ana Lúcia e a Olívia, que estão afastadas, que também são vice-diretoras, a todo o corpo docente, discente, meus parabéns aí ao Senearte por esses 65 anos aí de luta, de trabalho. Bem, depois que o nosso professor, que eu quero cumprimentar também, Márcio, falou aqui, qualquer palavra que se disser aqui é desnecessário, porque ele deu uma aula desde a sua fundação, desde a vinda quando o Senearte pertencia, Carte naquela época pertencia a um bairro de São Paulo, vindo um longínquo bairro de São Paulo, abandonado, com um pouco menos de 40 mil pessoas morando aqui, já fazia história naquela época, porque era a primeira escola que tinha aqui na cidade, fazia todo o seu trabalho, sua luta, já naquela época formando os nossos cidadãos, que não eram osasqueses, eram paulistas ainda, porque pertencia a capital, mas, graças à luta desses abnegados, emancipadores, que vieram lutando, lutando, e em 62, conseguiu fazer com que a sua luta tivesse êxito e transformar a nossa cidade, aquele longínquo bairro da capital, na cidade de Osasco, que começava ali, uma cidadezinha, aquele bairrozinho, se transformar hoje nessa cidade tão pungente que está aí, com mais de 700 mil habitantes, sendo aí a décima cidade, décima primeira cidade em todo o estado de São Paulo, então, a gente fica, ou melhor, no país, e a segunda, a terceira do estado de São Paulo, e a gente fica muito feliz e saber que o Cenearte deu a sua contribuição, fez a sua parte, lutou, daqui saíram muitas autoridades, saíram muitos pais de famílias que hoje são empresários, saíram muitos políticos, daqui saiu até prefeito, eu não vou me adiantar, mas temos aqui o nosso secretário que estudou aqui há muito tempo também, e ele vai falar sua história aqui, então, quer dizer, o Cenearte deu a sua contribuição, ajudou na formação dos nossos cidadãos, e ter ajudado até hoje, então, gente, não tem como nós, enquanto poder público, enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador, como bem foi falado aqui pelo professor, aqui hoje representa a vontade da população da cidade de Osasco, e os vereadores são os legítimos representantes da população, do povo, que elegeu para representá-los lá, e está vindo hoje aqui trazer esse abraço, fazer a sua homenagem de entrega de uma placa comemorativa de 65 anos, que vai ficar sacramentado aqui no colégio, fazendo parte dessa história, ou seja, a partir de hoje, a Câmara também vai fazer parte dessa história, porque passou por aqui uma sessão legislativa, onde pôde fazer essa entrega dessa comenda tão importante. Então, gente, não vou me alongar, parabéns, SeneArte, parabéns a todos os professores, alunos, pais, direção, a todos os funcionários do SeneArte, porque cada um deixou aqui o seu papel, contribuiu com sua parte, fazer com que ajudasse a transformar essa nossa cidade, ajudasse a transformar e dar um pouco mais de educação, de ensino para a nossa juventude, para o nosso povo da nossa cidade. E fará muito ainda, nós temos certeza disso. Viva o SeneArte, viva os 65 anos. Um grande abraço a todos. Obrigado. Parabéns, vereador Tonio, muito obrigado. Eu convido a fazer uso da palavra vereadora Luísa Pinheiro. Tribuna está à sua disposição, vereador. Quero inicialmente desejar a boa tarde a todos, cumprimentar os integrantes da mesa, começando pelo professor Mário Luiz Guidi, que é o presidente da Comissão de Educação na nossa Câmara, cumprimentar a professora desse ato aqui, representando a dirigente estadual, a Irene, professora Olinda, cumprimentar a professora e dirigente aqui da escola, a nossa diretora, a Neiva, e parabenizá-la já pela sua ida com a comissão, com o corpo dirigente aqui do Cineart, numa visita importante que foi oportuno para nós, vereadores, mais do que a recepção feita, reconhecer o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, e não somente você, certamente, porque tem bons professores, professoras, e um corpo docente e discente também, bastante empenhado e com um grau de responsabilidade muito grande sobre essa instituição. Quero parabenizar nesse sentido. Cumprimentar o nosso secretário de Relações Institucionais, nosso amigo Valdir Ribeiro, que nesse ato ele está representando o nosso amigo também, prefeito Jorge Lapas, e que certamente gostaria de estar presente, mas, como a cidade é um imenso desafio, também a agenda do prefeito fica bastante complexa para conseguir conciliar todos os compromissos, mas, certamente, o prefeito gostaria de estar presente aqui nessa sessão solene. Cumprimentar meu colega, colega, não, amigo, vereador, bastante experiente, Antônia Parisi Toniolo, a nossa vereadora, representando firme aqui a bancada feminina da Câmara, vereador Andréa Capriotti. Eu quero cumprimentar o senhor Geraldo Seter, que ele é o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. A razão, inclusive, da emancipação de Osasco, nós devemos à luta dos emancipadores, que conseguiram, depois de dois plebiscitos, o primeiro foi não, e o segundo, eles convenceram a população do bairro chamado Osasco na época, era importante que nós tivéssemos a nossa autonomia. Não é à toa que a principal avenida da nossa cidade chama-se Autonomista. E parabenizar pelo trabalho, porque, se não fossem aqueles homens e mulheres bastante abnegados, certamente nós não estaríamos aqui. e eu quero estender meus cumprimentos a todos e dizer que, conversar um pouco com o Seter, a palavra Cinearte é uma palavra forte, porque é difícil alguém que mora em Osasco não saber, não conhecer o Cinearte. Eu falava com o Seter, que é Colégio de Educação Normal, Estadual, Antônio Raposo Tavares. Olha só. Se a gente lembrar do nome Antônio Raposo Tavares, vai ver que foi uma pessoa extremamente importante na história do nosso país e que passou por essa região. Dizer que nós temos conhecimento da luta desses 65 anos desta importante instituição de ensino e nós estamos lá na Câmara à disposição para poder manter o relacionamento com a instituição, para poder verificar onde é possível somar para ajudar essa escola, mais que manter a sua tradição, mantê-la viva, atuante, em função da sua importância no conjunto da sociedade civil asasquense. Como dizia aqui o professor Marcio, ele contou rapidamente a história, eu pensei que no final ele ia falar quantos alunos têm o Cinearte hoje, quanto tem professor? 2,7 mil, já teve 3 mil, então é importante que a gente possa vir aqui para poder deixar claro, seja para a Câmara Municipal, para a cidade de Osasco, o carinho, o respeito e o reconhecimento da Câmara, o nosso reconhecimento dos vereadores da importância que tem o Cinearte. Eu poderia falar muito mais, eu quero encerrar por aqui, desejando que essa escola continue tendo vida longa e que os seus profissionais, os alunos especialmente, que é a razão da existência do trabalho desses profissionais da educação aqui, possam juntos se somarem e essa somatória garantir a permanência do nosso Cinearte por muitos e muitos anos. E deixar um pedido aqui à representante da dirigente Irene, que o governador possa rapidamente promover uma reforma ampla aqui no Cinearte que o Cinearte merece. Obrigado. Parabéns ao vereador. E é com prazer que convidamos a fazermos a palavra ao secretário Valdir Ribeiro, que também representa o prefeito Jorge Lapas. Tribuna está à sua disposição, secretário. Bom, eu queria começar cumprimentando a mesa, o presidente Jair Assaf, o vereador Mário Luiz, o professor Olinda, a supervisora de ensino, a diretora Neiva, o vereador Toniolo, os vereadores aqui presentes, André Capriotti, o Aloysio, cumprimentar todos os professores e funcionários da escola e cumprimentar todos os alunos que estão aqui presentes. Porque hoje, se o Cinearte existe, são por causa dos seus professores e dos seus alunos. Como disseram, eu tive o prazer e a honra de estudar nessa escola. Eu fiz meu colégio, ginásio de colégio aqui, entrei aqui em 69 e saí em 78. Naquele tempo eram sete anos, não é, Paulo? Quatro de ginásio e três de colégio. Se eu fiquei em 89 é porque eu tive uns tropeços no caminho. Mas, me formei em 79, em 78, foi o último ano que eu cursei aqui. Fui contemporâneo do Paulinho, hoje aproveitado da TV Osasco, contemporâneo do Márcio, que é um pouco mais novo, mas a irmã dele é a Denise, que eu tive o prazer de estudar com ela. O Caco, jogador de basquete. Quando o Márcio falou da inauguração da quadra, o Luiz, o Caco, acho que participou do jogo inaugural da quadra aqui do Cinearte. Faz tempo, fazer o quê, cara? Agora nós temos mais história para contar do que plano para fazer, não tem jeito. É assim mesmo. Então, para mim, é um prazer muito grande. Eu vim aqui trazer um abraço do prefeito, que realmente não pôde estar presente por causa de outros compromissos que assumiu, mas, sem dúvida, eu fiz questão de vir. Fiz questão de vir porque, para a gente, dizem que os melhores anos da vida são esses anos da adolescência e da juventude. E eu passei esses anos aqui nessa escola. Então, ela sempre foi uma referência na cidade de Osasco em termos de ensino público. Eu acho que continua ainda, não é isso, Márcio? E a gente tem que lutar, realmente, o Márcio colocou muito bem, unir as nossas forças, a Câmara Municipal, a Administração Pública, o Colégio, o Estado, para que a gente consiga manter uma qualidade de ensino e que a escola continue a formar cidadãos e que a gente tenha um ensino público de qualidade no nosso Estado. Isso é o mais importante, que a gente lute para que a gente consiga elevar a qualidade do nosso ensino público e que a gente tenha um ensino público gratuito, de qualidade, cada vez melhor para todos os cidadãos. Parabéns ao Cenearte, parabéns à Câmara Municipal, que teve essa iniciativa conjunta de honrar com essa placa comemorativa, não é isso? E parabéns a todos aqueles que participam da escola e estudam aqui. Muito obrigado. Muito bom. Eu convido o vereador Mário Luiz, nosso secretário, hoje, que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa a ser entregue. Homenagem dos vereadores da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, à Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, Cinearte, em comemoração aos 65 anos de sua fundação e em reconhecimento ao relevante trabalho educacional realizado com as crianças e jovens osasquenses ao longo destes anos. Decreto Legislativo nº 35, de 29 de outubro de 2015, Osasco, 7 de novembro de 2015. Jair Assaf, presidente, Karen Cristina Gaspar, primeira vice-presidente, Maria José Favarão, primeira secretária, Olair Prado de Oliveira, terceiro secretário, Claudio Henrique da Silva, segundo vice-presidente, Alex Sandro de Souza Sá, segundo secretário, Rogério Lins Vanderlei, quarto secretário, vereadores, Aluísio da Silva Pinheiro, André Sacco Jr., Andréia Cristina Capriotti Maier, Antônio Aparecido Toniolo, Batista de Souza Moreira, Claudinei José Simão, Francisco de Paula de Oliveira Leite, Josias Nascimento de Jesus, Mário Luiz Guidi, Reinaldo Hipólito Leal, Rogério Antônio da Silva, Sebastião Bognar, Valdir Pereira Roque, Valdomiro Ventura, da Silva, senhor presidente. Muito bom. E chegando à razão desta cerimônia, eu convido o vereador Mário Luiz e os demais componentes da mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega da placa comemorativa à senhora Neiva Pereira da Cruz. e Silva. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos É com prazer que convidamos a fazer uso da palavra a nossa diretora, Neiva Pereira da Cruz da Silva. A tribuna está à sua disposição, com muita satisfação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Minhas palavras têm dois caminhos. O primeiro é de agradecimento a Deus. A minha mãe, em memória, por tudo que ela fez por mim, por eu ter chegado até aqui. O segundo é agradecimento à Câmara Municipal de Osasco por tamanha honraria. Jamais pensei em passar por um momento desses. Me sinto honrada como diretora dessa escola. E passo também a palavra de agradecimento a todas as vice-diretoras que comigo trabalharam aqui, nesses 12 anos e meio de trabalho nessa escola. A todas as outras que passaram pela minha vida. A todos os professores aqui presentes e ausentes. A todos os coordenadores pedagógicos. Paulo, Hélio, eu gostaria que vocês levantassem. Ana Lúcia, Fátima, Márcio, que está representando. Denise, do Centro de Estudos de Língua. Porque ninguém faz nada sozinho. Gostaria de agradecer a presença dos alunos aqui, dos pais, pela força que tem dado essa escola e pelo merecimento que essa escola tem. Ela faz jus a isso, pois ela é uma das escolas mais antigas de Osasco, mais querida e mais procurada em Osasco. É uma honra para nós vivenciarmos esse momento. A comunidade poderia estar em peso aqui, mas eu sei que metade está visitando as salas da exposição. A qualidade do trabalho apresentado nessa Mostra Cultural, que não é a primeira, demonstra a qualidade dos nossos professores, do nosso corpo docente. A quem eu queria agradecer do fundo do coração e a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Gostaria de renovar meus agradecimentos à Câmara Municipal de Osasco, que nos recepcionou tão bem nas duas visitas que fizemos até lá, ao presidente, senhor Jair Assaf, ao vereador Mário Guidi, pela propositura, ao apoio do vereador Toniolo e às autoridades aqui presentes. representantes, senhor Valdir, do prefeito, muito obrigada. Leve os nossos agradecimentos do fundo do coração, viu, por essa representação. E aos demais vereadores aqui presentes, o senhor Seter, com quem nós estamos, temos já relações bem próximas, a Mari Lee, professora da Biblioteca Municipal. Eu não sei se ela está ainda aí, mas a gente está, né, obrigada por tudo, pela força, pela parceria, porque ninguém faz nada sozinha, como eu falei. Se eu estou aqui agora, estou apenas representando todas as pessoas que me auxiliam nesse projeto, todos os ideais realizados aqui hoje. Eu estava comentando até com o vereador que eu não vou falar de passado, mesmo porque eu não estudei aqui. Por todo o esforço que a minha mãe fez, eu não consegui estudar aqui. Mas Deus me deu uma honra, talvez até maior, de ser diretora daqui, né, coisa que eu jamais amejei na minha vida profissional. Desde criança, eu só queria ser professora, né, jamais pensei que ia passar por um momento tão emocionante. Agradeço a Deus do fundo do coração e também procurei me esforçar, porque todas as portas que aparecem na nossa frente, nós temos que adentrar. Nós temos que agarrar com unhas e dentes as oportunidades que se nos oferecem. Temos que estudar e nos esforçar. E é sempre essa a mensagem que eu procuro passar para o nosso alunado. Estudem e lutem pelos seus ideais, porém, sem nunca prejudicar ninguém. O sol brilha para todos. Ninguém precisa pensar em ninguém para ser feliz na vida. Cada um deve procurar o seu caminho dentro das suas possibilidades. E procurar, como foi falado aqui pelo professor Márcio e outras pessoas, ser feliz com aquilo que tem. E essa mensagem positiva que eu gostaria de deixar aos nossos alunos que estão aqui presentes, aos professores e às demais autoridades. Muito obrigada a todos que me auxiliam nessa tarefa difícil. E eu não tenho palavras para descrever para vocês a emoção que eu estou sentindo agora. uma coisa inesquecível, talvez em final de carreira, e passar por esse momento espetacular. Agora, não é honraria, sim, para mim, profissional, mas para a escola. Essa escola merece, e ela vem, ao longo do tempo, se superando, como pode confirmar a supervisora aqui presente, que eu também agradeço, Olinda, por representar a professora Irene e a si própria. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria que você levasse essa reivindicação, muito bem colocada pelo vereador Aloysio, da necessidade que esse prédio está precisando, de apoio, sabe, das autoridades competentes. Nós estamos lutando aqui contra a maré. Muito obrigada. Nós estamos realmente nos superando aqui. Basta olhar. Então, nós estamos lutando para manter essa escola em pé e da qualidade dela. Então, quem sempre fala em passado, eu falo em frente. Nós estamos lutando para manter a tradição dela. Não é tradição propriamente dita por si só. É tradição de qualidade. Nosso objetivo é isso. É qualidade do nosso trabalho. Nós temos cerca de 2.600 alunos matriculados no curso regular e mais uns 800 do Centro de Estudos de Línguas. A quem eu queria agradecer também é a coordenadora Denise, que está aqui presente, pela força, pela participação na nossa escola, conseguindo manter a excelência do curso de idiomas. E, sem mais delongas, eu gostaria que esse eco, que se faz aqui hoje, porque não é só uma homenagem, uma apresentação do trabalho. Eu gostaria que isso aqui fosse visto como uma reivindicação como um grito de socorro do Cinearte, para que ele possa continuar representando a comunidade osasquense, e não só osasquense. Quem conhece bem essa escola, sabe que essa escola atende todas as cidades adjacentes. Aqui nós temos alunos até de São Paulo, de Jandira, de Itapevi, Cotia, Carapicuíba, Taboão da Serra, tem alunos aqui em todos os lugares. Os alunos entram aqui, quando mudam, eles querem continuar estudando aqui. Então, nós temos que continuar mantendo a qualidade e fornecendo oportunidade para esses alunos de eles estudarem onde eles querem, onde eles escolhem. Então, deixa eu ter um orgulho também ser diretora daqui. É um marco a mais da minha vida que eu levarei, talvez, para a eternidade. Obrigada a todos por esse momento feliz que eu estou passando agora. Muito obrigada de coração. Muito obrigado. Parabéns, diretora Neiva. e àqueles que estão acompanhando pela TV Câmara. Nós informamos e agradecemos que estão acompanhando também pela internet, pela TV Câmara, que nesta escola tem 87 deficientes auditivos, 13 interlocutores. E nós queremos agradecer dois deles, tradutores de Libras, o Moisés e a Kelly. E antes... E antes de encerrar, eu fiquei surpreso aqui com uma informação que eu tive nesse instante. Eu e a professora Neiva, diretora, vou contar. Nós fizemos primário na mesma escola. No quilômetro 18, na beira do rio, na Ildebrand de Lima, escola de madeiras. Hoje, na Ildebrand de Lima, com a São Maurício. Sabe que escola é hoje? O Larizate. E a senhora chegou aonde chegou. Parabéns. Valeu a pena começar lá no 18, como nós. Eu só cheguei a vice-prefeito, secretário, com muito orgulho de ter nascido no 18, de ser osasquense e de ter estudado numa escola de madeira, que depois se tornou essa grande escola, que é o Larizate. Mas é um prazer. Eu queria agradecer mais uma vez o seu setero, o Paulo Continho, a vereadora André, o vereador Aluísio, o vereador Toniolo, o vereador Mário Luiz. Dizer da nossa satisfação, acho que é a primeira vez que a Câmara Municipal deixa as suas dependências para estar numa escola. Uma escola tradicional, uma escola que eu não estudei, não tive oportunidade, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos na capital e eu estudei a escola técnica ou a faculdade de belas artes. Então não foi possível estudar no Cine Arte. Mas eu acompanhei o crescimento e o desenvolvimento dessa escola, que começou pequena e que se tornou uma das maiores escolas do nosso município, haja visto o que a diretora acabou de colocar, que ela abriu as portas aqui para estudantes de toda a região. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, a nossa representante também da Delegacia de Ensino, que a gente não fala mais Delegacia 8, fala Diretoria, Diretoria de Ensino, e dizer aos estudantes do Cine Arte, como disse o Toniolo, muitos estudantes que aqui começaram, hoje fazem parte de um cenário de importantes quadros no nosso Estado. Estudantes se formaram, professores, diretores, empresas, empresários, e assim se constrói uma cidade que foi, que teve a sua liberdade graças à luta dos emancipadores nesse período, nos anos 50, que começou para valer a luta da nossa independência. E, mais uma vez, eu quero agradecer, dizer, agradecer a todos os professores, diretores, estudantes, que aqui estão, que sem vocês, claro, esta sessão não teria o brilho que teve. Mais uma vez, muito obrigado a todos e está encerrada a sessão solene aqui no Cine Arte. Muito obrigado. Aplausos